E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Então pessoal, hoje o vídeo é para ensinar como a gente pode instalar o mais armazenamento no nosso notebook Acer. Esse aqui é o Acer Spy 3, que eu já fiz análise aqui no canal, quem tiver interessado pode dar uma olhada também, vou deixar o link aqui na descrição. E basicamente o que eu vou fazer com ele hoje é instalar esse modelo de SSD tipo M.2, esse aqui especificamente é o 2280, quem tiver interesse também vou deixar o link na descrição, comprei na Amazon, para estar bem legal, acho que foi 260 reais, algo assim. Nesse caso de hoje eu vou só instalar o M.2, que é o necessário para mim, vou manter meu HD de fábrica de 1TB. Que vem com o notebook, para manter backup ainda meus dados e vou instalar o sistema operacional, o modelo M.2, que tem só 240 GB de espaço, mas é o suficiente para instalar todos os programas que eu uso e o sistema operacional. Pronto galera, já tirei aqui cada parafuso da tampa. Tenho umas dicas para dar nessa parte, para ficar mais fácil para vocês, primeiro você, se puder, use uma chave com algum tipo de magnetismo, caso você não tenha, você pode pegar algum imã, esse aqui é um imã que eu uso de um HD, esfrega um pouco, e aí ele vai ficar levemente magnetizado, Por quê? Porque os parafusos são muito pequenos, então para você cair de sua mão ou perder é muito fácil, né? E isso também é legal, você ter um tipo de porta parafuso, alguma coisa assim, é uma coisa para você armazenar os parafusos separados, aqui mesmo são da capa, aqui isso é do HD, enfim, para que você tenha esse cuidado, esse controle. E outra coisa legal também é você ter uma espátula, alguma coisa assim dura, que você possa esfregar, né? Na tampa, porque dessa forma você vai soltando de forma mais fácil, entendeu? Você encaixa aqui e vai deslizando, ele vai soltando aos poucos. E isso aqui também ajuda a não danificar a carcaça, né? No seu notebook. Tem que tirar o HD aqui, né? Para não ter risco de, enfim, danificar ele. A título de curiosidade, eu vou mostrar aqui para vocês como é o HD. Basicamente a diferença dele é essa, né? Ele é tipo um disco compacto, o de cá sólido, mas compacto, eletrônico. E daqui é mais mecânico, tem um disquinho aqui dentro que ele vai gravando os dados, inclusive até mais pesado. É a planta para que ele já consiga remover a tampa, né? Aí está aí o nosso notebook. Já identifiquei a Kiri, e aqui está o M2, você está vendo? O formatinho aqui bonitinho dele. É justamente o que cabe, esse aqui que eu comprei. Tá? É basicamente o que a gente precisa fazer é só encaixar no slot aqui. E prender esse parafuso aqui, né? E tampar e botar tudo de volta. Basicamente é só isso, tá? Não tem muito mistério, não. Bom, outra dica legal também que me passaram é que é interessante a gente remover a bateria aqui, né? No caso. Como é que a gente remove aqui, né? Desconecta nesse plugzinho aqui. Tá vendo? Que alimenta a bateria. A gente vai usar aqui a espátula para poder desconectar ele. E aí poder manipular os componentes com mais segurança. Inclusive isso que eu estou usando aqui, essa luva, não é só estética. É uma luva anti-estática. Uma luva que previne que haja condução aqui estática do nosso corpo, né? Que o nosso corpo está cheio de elétrons. Previne que haja algum tipo de condução estática e que danifique, né? Ou algum componente interno. Ok? Vamos lá então. Bom, galera. Nessa parte aqui não tem muito mistério, né? Como eu falei, a gente só faz basicamente tirar ali o parafusinho, né? Que fica aqui nessa região. Eu já tirei aqui para adiantar. E vamos agora analisar ali o encaixe, né? Para você perceber direito, ele tem essa forma aqui de entrar, né? Que é com a logo para cima. Então, tudo que a gente precisa fazer é só chegar aqui e encaixar. Muito cuidado, né? Porque é um produto bem... Bem delicado. Dá empurradinha, pronto. Você percebe que ele entrou. Beleza, encaixou certinho. Agora você vem aqui e põe de volta o parafuso. Empurra um pouco. Aquele ali aqui, né? Com o parafuso. E você põe de volta. Aqui a importância da chave magnética que eu falei. Tá vendo? Pronto. Bom, pessoal. Basicamente é isso. Já coloquei aqui. Já fiz a instalação do SSD M2. A memória está tranquila. Ainda não chegou, mas eu vou fazer um upgrade também da memória. E vou postar aqui um vídeo depois sobre isso. É bem tranquilo. Muito mais fácil até. E já coloquei de volta a fonte de energia também. Alimentação. E pronto. Basicamente é isso. É só colocar de volta a carcaça, né? Aqui na tampa traseira. Entendo como ela é feia por dentro, né? Enfim. Vamos botar aqui de volta. Colocar o HD novamente. E pronto. Beleza? Vamos lá. Bom. Para encaixar de volta. Basicamente você tem que se preocupar apenas em encaixar perfeitamente aqui, né? No lugar. E aí em cada parte dessa do parafuso, você vai dando uma pressionada de leve. E vai ver uns estralos, tá vendo? De encaixe. Para poder garantir que está bem encaixado. Principalmente nessa parte aqui superior, que é onde fica a dobra do laptop. Após isso, tranquilo. Vem com os parafusos e coloca tudo de volta. Ah, tem outra coisa que eu já ia esquecendo. Por exemplo, quem quiser atualizar o SSD desse tipo aqui, a hora é agora, por exemplo. Você coloca aqui, no lugar do HDD. Basicamente é só isso. Encaixa é o mesmo, sata. Não tem muito mistério, tá vendo? É bem simples aí de colocar. Colocou, de volta, já foi. Beleza? Mas não é o caso aqui hoje. Eu vou botar de volta o AD original aqui. Que veio de fábrica de 1TB. Bom, galera. Então é isso. Já fechei aqui todos os parafusos. Já coloquei de volta. Todas as tampas, todos os componentes. Tá? A dica que eu dou aqui é você fazer com bastante calma. Encaixando, apertando devagar para ver se realmente ficou tudo bem encaixado. Se algum parafuso está girando e não finaliza. É porque muito provavelmente essa região do parafuso ainda não foi bem pressionada. Não houve aquela trava, aquele track que a gente escuta. Então você pode observar também essas questões. Lembrar sempre de organizar os parafusos, né? Um pires, um prato ou alguma coisa similar a isso aqui. Para que você não se perca aí quando for botar de volta. E basicamente isso. Lembrar também de conectar tudo de volta. O HD. A fonte de limitação. E prender direitinho lá o M2, né? Então é isso. Vamos dar uma olhada aqui agora na tela. Se o sistema está reconhecendo no M2, está tudo certinho. Beleza? Vamos lá então.